Bem galera, estamos aqui no Estúdio 2 da Tribuna Estúdio de Gravação e agora a Lajane Mello vai fazer um off, vai gravar um off do cliente Sebrak. Pau no burro! Eu vou tentar. Vai tentar. Vai, tenta aí. Vamos lá. Agora em Petrópolis, a maior escola de cursos profissionalizantes do Brasil, Sebrak. Aproveite nossa promoção especial de inauguração. Matrículas grátis e até 50% de desconto no material didático. Vagas promocionais. Ligue 2242-0982 ou mande um WhatsApp. Eu quero para 998809... 99880-9001. Isso mesmo? De novo? Chega, Carla! Já está bom? Gravou? Não, vou gravar de novo. Grava só o telefone. Está vendo, gente? É assim. Erra, a gente corrige depois no programa. Vai! Fazer o quê? Só o telefone. Vamos lá. 99880... Pô, mas esse telefone está esquisito! Ó! Gente! Não está estranho? Cadê? 998809... Fala 9 separado. 998. 99880... Fala de dois em dois. Porque fica... 9... Fica estranho. Vamos lá. 9... Ai, não vai dar não. Ai, meu Deus. Vamos lá. 99880... 9001. Saiu. Viu? 99880... Não, você falou 9. Muito seco. Ô, caramba! Grava tudo de novo, então, Jaime. Vamos gravar. Não, pera. Agora em Petrópolis, a maior escola de cursos profissionalizantes do Brasil, Sebraque. Aproveite nossa promoção especial de inauguração. Matrículas grátis e até 50% de desconto no material didático. Vagas promocionais. Ligue 2242-0982 ou mande um WhatsApp Eu Quero para 99880-9001.